Pessoal, continuando aqui com as videoaulas, o que eu fiz, pessoal? Eu fui lá no banco e apaguei aquela pergunta que tinha e escrevi aqui algumas perguntas novas, inventei aqui umas perguntas, por exemplo, quantos irmãos eu tenho, quantas videoaulas eu já criei, quantas palestras eu dei, em quantos países eu estive dando palestras e tudo mais, só para a gente ter, na verdade, aqui mais questões para a gente poder, então, dar continuidade aqui, porque a gente já fez a primeira tela que já está meio que ok, mas a gente precisa dar continuidade aqui ao nosso curso, então, por isso eu inventei umas perguntas ali, tá certo? Então, é o seguinte, pessoal, até, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o Master aqui, vamos pegar o nosso FD Connector aqui, deixa eu desativar ele e deixa eu ativar ele aqui de novo, certo? Deixa eu ativar aqui também, certo? Vejo que ele já ativou aqui, então, agora, agora que as perguntas, eu inventei aqui as perguntas aqui, certo? Então, que é o seguinte, então, eu vejo bem uma coisa aqui, o que nós vamos fazer aqui? Esse cara aqui em cima, ele vai aparecer, então, por exemplo, a pergunta um de tanto, né? Ou seja, eu quero que apareça lá em cima quantas perguntas eu tenho aqui na minha aplicação, dentro do meu formulário. Então, nós vamos ter que pegar, então, a quantidade total de perguntas, tá certo? Então, no meu caso aqui, eu tenho quantas, deixa eu ver aqui, eu tenho uma, duas, três, tenho seis perguntas, tá ok? Então, para isso, vamos criar uma variável aqui, ó. Então, por exemplo, está aqui quantidade que é TD de perguntas, ou seja, quantidade total de perguntas, que é para ficar, assim, bem legível o que vai fazer essa variável aqui. Então, botamos aqui, então, aqui, aqui, nesse é um show aqui, pessoal, inclusive, nesse é um show, o que a gente poderia fazer? Vamos dar um fdquery aqui, fdquery aqui, vamos dar um open na tabela, certo? Aqui no formulário, vamos fazer de conta que ele, bom, vamos botar aqui, vamos botar aqui, e aí, o que que vamos fazer, pessoal? Esse meu quantidade total de perguntas aqui, que é a variável que nós criamos, vamos fazer com que ele pegue esse fdquery aqui, ele tem aqui, pessoal, uma propriedade aqui chamada recordcount, que ele vai me retornar exatamente recordcount, a quantidade de registros que eu tenho, certo? Desta forma, eu posso colocar lá naquele label aqui em cima, ó, está vendo aqui, esse aqui, eu posso botar nesse label aqui, que o nome é label andamento, né? Então, vou botar aqui já no label andamento, aqui, ó, ponto text, a gente pode fazer com que ele já receba, então, essa quantidade total. Então, o que que ele vai fazer? Ele iria receber, por default de cara aqui, ele já vai entrar, então, aqui, esse pergunta atual, certo? Ou seja, estou na pergunta tal, então, vai ser, vai ser, então, ah, temos que converter na int, tu, str, quem? A minha pergunta atual, que neste primeiro momento, ele vai aparecer, então, de cara é 1, né? 1, daí vamos fazer com que 1d, a gente coloca a seguinte, pode ser uma barra assim, alguma coisa assim, 1d, e daí int, tu, str, e daí esse quantidade total, quantidade total de perguntas, certo? Desta forma, ao rodarmos a nossa aplicação aqui, ao rodarmos a nossa aplicação aqui, olha lá, está vendo? 1d6, está perfeito. Qual o nome do Neri? Você e a resposta é C, né? Bom, errada, errada, certo? Bom, independente disso, o que vai acontecer aqui agora? Vejo que, depois que eu respondi, vejo que eu só fiz ainda para o A e para o B, né? Ainda não implementei o C, o D e o E, certo? Mas, o que tem que fazer depois que eu, aí vai, você que vai ter que decidir na tua aplicação, para o teu cliente, o que ele quer. No meu caso aqui, eu poderia fazer assim, ao clicar aqui, ele apareça, poderia aparecer num, tipo, no J.A. John Payne, né? Aliás, J.A. John Payne é Java, no Show Message, podia aparecer aqui uma caixinha com se está certo, está errada, e coisa e tal, né? E aí, ele para a próxima pergunta. Ou eu posso, por exemplo, eu poderia fazer com que somente passe a próxima pergunta quando eu clicar no botão próximo, porque aí eu posso, ao clicar aqui, eu já consigo visualizar lá a quantidade de certos e errados, que pergunta que eu estou, aqui embaixo deu certo, se eu estou errado, posso ler de novo a pergunta, ver as opções, enfim, daria pouco. Eu acho, eu tenho a impressão que o ideal é ele ir para a próxima manualmente, ou seja, você clicar no próximo, mas isso é uma coisa que eu acho. Daí a pouco, para a tua necessidade, para o teu cliente, pode ser que ele queira algo diferente, certo? Então, pode ser que ele queira, não, eu só quero que ele, eu não quero ter nada de dizer que está certo, que está errado, eu só quero que no final ele diga quantos acertou e quantos errados. Então, cada caso é um caso, né? Eu já vi vários, eu vou fazer então esse exemplo aqui de ir para, do cara ir manualmente para o próximo registro. Veja então, pessoal, que aqui, ele vai para o próximo aqui, quando eu clicar nesse botão aqui, está certo? Então, tá, beleza. Então, uma coisa importante, pessoal, uma coisa importante é o seguinte, vejam que, depois que eu selecionei uma opção aqui, ele me deixa, eu tenho, eu continuo tendo a opção de clicar, estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Então, o que nós poderíamos fazer? A gente poderia fazer com que, ao clicarmos em qualquer uma das opções aqui, ele, 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 ele desabilite a possibilidade de eu, de eu clicar, né, pessoal? Eu acho que daí não pode, ele não pode deixar eu continuar clicando. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Ao clicarmos em uma opção, certo? Não importa qual, ele tem que desabilitar essas opções aqui. Justamente porque nós optamos por ir para o próximo manualmente. Se eu simplesmente abrisse uma caixinha de diálogo aqui, ah, depois a caixinha de dados só que ele ia para o próximo registro. Então, cada caso é um caso, tá, pessoal? Como a gente optou, então, para avançar para o próximo, a gente já percebeu que ele, ele, ele fica aceitando eu clicar aqui. Então, não pode, certo? Senão eu posso clicar 50 vezes no acerto, por exemplo, né? Então, é uma coisa que, que não, não faz sentido isso. Então, como é que a gente vai estar implementando isso aí? Bom, o botão de opção, ele tem que ficar desabilitado, certo? Essa é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui. Vejam que nós temos, onde é que está? Botão, opção A, onde é que está? A opção A. Vamos para esse cara aqui, né? Então, depois que eu cliquei aqui, certo? Eu acho que uma coisa que ele teria que fazer, então, seria, seria liberar aqui a opção, os meus botões, né? Ó, aqui é o BT, aliás, botão, né? O botão da opção A, ponto, enable, deveria ficar o quê? Falso, né? Ou seja, vejo que aqui estou, desabilitando aqui os meus botões. Pessoal, existem outras formas de fazer isso aqui, tá? Eu estou fazendo dessa forma aqui, agora, nesse primeiro momento aqui, depois a gente pode diminuir o código, criar métodos, fazer diferente, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Depois a gente pode fazer diferente, otimizar mais o código aqui, por enquanto, para ficar bem fácil de vocês entenderem, vamos fazer assim mesmo, tá, ok? Então, aqui também, vamos dar um Enter aqui, e vamos colocar aqui, ou seja, a partir de agora, a partir do momento que ele clicar, vamos ver aqui, continuamos imprimindo só o A e o B, tá, pessoal? Eu cliquei no A, está errada, certo? Está errada, mas veja o quê? Já, já desabilitou aqui a opção de eu ficar clicando, ó. Ou seja, ele não foi para o próximo ainda, tá? Errada, deixa eu ver como é que está aqui, porque eu só não entendi por que que deu errada as três lá. Deixa eu fechar aqui e executar de novo. Vamos lá, então. Só um pouquinho aqui, deu uma travadinha aqui, tá, está executando. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos clicar no A. Pimba. Opa. Deu umas travadas aqui, pessoal, não sei por quê. Eu acho que eu vou ter que reiniciar. Bom, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Olha, realmente, deu uma enlouquecida aqui no bicho velho. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa videoaula, até porque já passou de nove minutos. Na próxima eu venho aqui para a gente continuar, tá, ok? É importante que vocês estão entendendo aqui tudo o que a gente está fazendo, tranquilo, tá, ok? Próxima videoaula a gente continua. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.